São Miguelilha, pintada por Deus De azul e verde, hortências em cor E com a boas que espalham nos céus Toda a beleza daquela pintor Minha terra é sobre o mar Minha ilha tão verde Por Deus vem colorida Minha terra é sobre o mar Minha ilha tão verde Por Deus vem colorida Minha terra é sobre o mar Minha ilha é o meu canteiro Minha terra é o meu jardim Essa mais bela para mim Quando eu partir quem ouvir um vulcão Sossegue pode ficar à vontade São leitos que um dia o meu coração Agitado Minha terra é sobre o mar Dormecida Minha ilha tão verde Por Deus vem colorida Minha terra é o meu canteiro Meu jardim Essa mais bela para mim Minha terra é o meu canteiro 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 A CIDADE NO BRASIL A levantada é sempre para lá, exata não é? Agora, vamos ter que virar o controle. Ah, três vezes a vira. 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 Cuidado que isso está aqui. Quais ir mais abaixo um bocadinho? Quais são? Dez em quarto? Dez em quarto? Não, não ponha as mãos. Dez horas, dez e dez. Ok, a ideia era essa. Dez e dez, não são vinte e mais cinquenta são um. Dez e dez. Não são vinte e mais cinquenta são uns. Olha aí, quatro. Quais ir mais abaixo? Tem que ir ao e tem sabote. Vem, pô. Água faz molhos e faz matéria. Água, pêta outra vez. Ê, que cê. O gajo que não bebe não serve. Lhe para a mixagem. É bem. Dá uma banalha. Cê. Diz-se a tais. Diz-se a tais. Ok. Cê. Cê, cê, cê. Se for preciso, põe-se mais acima de 10 de grau. É preciso. Sabe porquê? Pega a mão de tudo. E temos que estar para juntar na origa alta. Porque depois se for preciso, a gente bate-lhe na vanisca. A metade entre a metade e depois também tem entre custos. É quase sempre. Quase sempre. Está feito? Não, isso vai-se perder. Isso vai-se perder. Ano no vorão, isto mais acontece. E aquilo seu papão, muitas vezes me acontece. Uma boa abraça, minha mesmo a ganhar. Dou sorriso de graça, para quem quiser ganhar. No teu agrado, cada toalho se deu por faça. Eu só faço o meu brilhado. É se for, é boa abraça. Reza o gritar, na tua lua e faz crescer. Quem não gosta de ganhar? Este é que fica a perder. Se bem tem prato, vocês podem crer. Fica tudo consolado, quando acabam de comer. Se bem tem prato, vocês podem crer. Se bem tem prato, vocês podem crer. Fica tudo controlado, quando acabam de comer. Um bom chouriço, há quem não troque por nada. E eu trouxe, nem por isso, só linguiça importada. Eu cá comia, uma febre bem passada. Entre meada seguinha, e galinha bem tem prata. E para a sardinha, vem esta boa abraça. E proveja bem fresquinha, porque o sorriso é de graça. Reza o gritar, na tua lua e faz crescer. Quem não gosta de ganhar? Este é que fica a perder. Se bem tem prato, vocês podem crer. Fica tudo consolado, quando acabam de comer. Se bem tem prato, vocês podem crer. Fica tudo consolado, quando acabam de comer. E aí Aqui Aqui Fica tudoiation Há Es Hammer Música 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 É dia de festa, há alegria no ar, o povo na rua e o cortejo a passar. É dia de festa, há alegria no ar, o povo na rua e o cortejo a passar. E há sempre alguém que traz consigo no pensamento e transmita a toda a gente que a noite é para festejar. E há sempre alguém que traz consigo no pensamento e transmita a toda a gente que a noite é para festejar. Música Vamos ao serão, vamos agora, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Vamos ao serão, vamos agora, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. E lá na festa, o povo já espera, palco apagado e há alguém que desespera. E lá na festa, o povo já espera, palco apagado e há alguém que desespera. Mas lá no fundo, alguém grita, está na hora, venham os cantos de outrora para a festa animar. Vamos ao serão, vamos ao serão, vamos agora, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Vamos ao serão, vamos agora, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Vamos ao serão, vamos agora, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Vamos ao serão, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Vamos ao serão, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Vamos ao serão, vamos ao serão, ouvir cantos de outrora. Pai querido amigo pai. A minha vida tem muitos saltos para frente, o meu amigo merece, para ele. Não, 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 não. Não, 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 não.